Nesta canção Magoam o seu coração E ainda sofre com a solidão Muita gente o critica Mas temos que dar valor Vocês podem chamá-lo de prega Mas canta o amor Como todo grande artista Da mesma forma se inspirou As mesmas canções Elvis Presley Muitas vezes cantou Assim It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love away Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um prega Você não resiste e dança Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um prega Você não resiste e dança Quando ouve um prega São apenas alguns minutos que duram o show Quando ouve um prega Quando ele canta as suas canções de amor A plateia que o admira Transmite tanta emoção E quando ele canta Ele canta com o coração Por que fingir que não gosta Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um prega Você não resiste e dança Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um prega Quando ouve um prega Você não resiste e dança It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling Be my tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love away It's now or never My love away Isto é brega